Seis horas e cinquenta e sete minutos de volta com o Manhã Noir e as principais notícias do dia. E mais um surto preocupa o Amazonas. Só neste ano foram registrados nove mortes e 149 casos da gripe suína, conhecida também como H1N1. Por conta disso, a Secretaria de Estado de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde, junto com a Fundação de Vigilância Sanitária, se reuniram para tentar amenizar o surto dessa doença. Agora, idosos e crianças são as pessoas que precisam dos maiores cuidados. Foram confirmados 27 casos provocados pelo vírus que causa a gripe influenza A e 18 pelo sincicial respiratório. O Comitê para Enfrentamento de H1N1, composto por órgãos municipais e estaduais, já considera que o Estado vive um surto da doença, já que em 2018 foram registrados apenas quatro pacientes com essas síndromes respiratórias graves e nenhuma morte. Mais de janeiro para cá, dez pessoas já morreram com as doenças. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, uma equipe do governo federal está a caminho para acompanhar os casos. E uma nota técnica já foi enviada para o interior alertando sobre a circulação do vírus. Os idosos são grupos de risco, como eu já falei, as pessoas que têm asma, as pessoas que têm alguma pneumopatia, alguma doença de pulmão, as pessoas que têm síndromes neurológicas, os hipertensos, os diabéticos, todos esses, é necessário ter um cuidado especial com eles, no sentido de que, ficando gripados, procurem assistência médica. Os sintomas incluem febre alta de início súbito, dor nos músculos, articulação na cabeça e na garganta, além de coreza. O paciente pode apresentar outras complicações respiratórias também. Na capital, 23 unidades básicas de saúde disponibilizam um antiviral específico para quem já começou a desenvolver a síndrome. Vamos utilizar 23 unidades básicas de saúde de referência. O Estado já disponibilizou 10 mil doses do medicamento Tamiflu. Esses medicamentos já estão sendo distribuídos agora pela manhã nessas 23 unidades. A população, aqueles que estão sentindo que a gripe está agravando, com febre, com falta de ar, que procurem uma dessas 23 unidades básicas de saúde. A vacina contra a doença só é oferecida na rede pública de saúde em todo o Brasil, uma vez por ano, em época de campanha prevista para abril. No ano passado, o Amazonas não conseguiu atingir a meta de imunizar mais de 90% da população de risco, bebês, grávidos e idosos, por exemplo. Mas este ano já existe uma negociação com o Ministério da Saúde para tentar antecipar a chegada dessas doses aqui na região, levando consideração que o número de casos aqui começa a aumentar em janeiro e fevereiro, no período chuvoso. Como há um aumento além do sazonal nos casos de H1N1, é necessário que haja uma antecipação o quanto antes. Tem havido um esforço para que haja uma antecipação dessa campanha já para o mês de março, possibilitando a imunização da população do Estado do Amazonas. As autoridades alertam que enquanto as vacinas não chegam nas unidades de saúde, é preciso adotar formas de prevenir a doença no dia a dia. Lavar as mãos, evitar tocar olhos, nariz e boca, higienizar um item muito utilizado no dia a dia, que é o celular, ou seja, evitar entregar esse celular para as crianças, se antes está higienizado, isso é importante. E outra coisa, também ter cuidado quando vai tossir, usar a etiqueta da tosse. Tossir no antebraço, ou seja, não nas mãos e depois de cumprimentar. E conforme você viu aí na reportagem, é preocupante o número de casos de gripe H1N1 registrados aqui no Estado. Para se ter uma ideia do problema, no ano passado foram registrados só quatro casos. E esse ano já são 126 casos e nove mortes confirmadas pelo vírus. Para explicar sobre a prevenção, os sintomas e como tratar o vírus influenza, a gente recebe aqui no estúdio o diretor-presidente da Fundação de Medicina Tropical, o doutor Marcos Vinícius Guerra. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio, um ótimo dia. Bom dia, prazer estar aqui, esperando contribuir com a população. Desde que foi oficialmente divulgado que há de fato a circulação do vírus e um surto e consequentemente as mortes, muita gente procurou as unidades básicas de saúde em busca da vacina. Mas essa vacina ainda não está disponível, né doutor? É, porque essa não é uma vacina, ela é produzida de acordo com as cepas que estão circulando. Então, a cada ano, como a cepa se renova, a vacina tem que ser produzida junto com aquelas cepas para que de fato proteja as pessoas do possível ataque do H1N1 e de outros vírus. Isso acontece porque o vírus muda de um ano para o outro, o vírus que está circulando? Ele é um vírus mutante e, portanto, tem que ser acompanhada a cepa circulante. Então, indo a uma unidade tentar conseguir uma vacina que sobrou da campanha do ano passado, não tem garantia de eficácia, né? Não, não tem nenhuma garantia de proteção, porque aquelas vacinas que podem ter restado nas unidades, elas são de fato recolhidas, porque não tem a segurança que se pretende quando se usa uma vacina que é de imunizar a pessoa contra a doença. E um outro problema é a questão da sazonalidade da doença, né? Normalmente a campanha começa no mês de abril, quando o vírus começa a circular no restante do país. Aqui a gente tem um clima diferente, um tempo diferente e, consequentemente, ele chega mais cedo. Só que a campanha começa mais tarde. O governo do estado, junto com a prefeitura, todo o setor de saúde está tentando se mobilizar para antecipar essa vacinação aqui. O problema é que a vacina ainda não está pronta, né? Ainda não está pronta. O Instituto Butantan ainda não tem a produção iniciada para a vacina desse ano, para liberar a vacina para este ano. Normalmente é em abril, convencionou-se quando do primeiro surto, em 2009, da primeira epidemia, 9 de abril, que era um sábado, quando a gente consegue alcançar a população em maior número e ainda está liberada para comparecer aos postos que são montados. Até também em coincidência com o momento propício para a maior circulação do vírus. Esse ano nós temos uma diferença de clima, uma umidade, tudo favorecendo, então, a transmissão das doenças respiratórias, dentre elas, a gripe. Agora, apesar de não ter a vacina, tem o retroviral que é utilizado para quem já está com o vírus H1N1, para tratar essa doença. É, existe aí o Tamiflu e está distribuído em 23 unidades básicas da Secretaria Municipal de Saúde. Também tem nas unidades de saúde do Estado. E é bom ressaltar que, estrategicamente, essa distribuição se dá em 11 unidades da capital e em 12 da zona rural da cidade de Manaus. E isso é uma facilidade para a população. Só que elas devem procurar precocemente o atendimento nessas unidades para que seja reconhecido o estado gripal grave, ou síndrome respiratória aguda grave, para que a medicação possa fazer efeito, que tem que iniciar pelo menos com 48 horas. E para ajudar você aí de casa, que está acompanhando a gente, a entender por que o vírus acaba sendo tão perigoso e os sintomas para procurar uma unidade básica de saúde, esses são os principais. Febre alta, dores nos músculos e articulações, dor de cabeça, garganta, poriza e complicações respiratórias. Vários viroses têm essas mesmas características. Um que chama a atenção, principalmente nesses sintomas da H1N1, é a febre, que já começa muito alta. Isso, é a intensidade de todos esses sintomas. Todos eles são muito fortes. A cefaleia é importante, a dor de cabeça, a dor muscular também é importante, é muito forte. Não vai ser uma dorzinha. Não vai ser uma dorzinha e fica permanente. Então, isso é que chama a atenção para a gravidade da doença. E aí, tem que se incluir também as pessoas que são colocadas dentro de maior risco, que são os idosos, as gestantes, as crianças abaixo de 5 anos, os indígenas, o pessoal das unidades prisionais, tem maior risco. Os diabéticos, os hipertensos, os ideopatas, principalmente, os pacientes que têm asma, que têm bronquites crônicas, essas são pessoas que vão ter maior probabilidade de desenvolver a forma grave da doença. A gente está no comecinho do ano ainda, 126 casos foram confirmados no estado e 9 pessoas morreram. Por que esse vírus é tão perigoso e, em alguns casos, acaba sendo letal? Ele é um vírus que promove, principalmente, a alteração muito acentuada do trato respiratório, de forma que dá insuficiência respiratória e, em algumas situações, evolui para outros sintomas, não só respiratórios, mas também cardíacos e acabam desenvolvendo ou evoluindo para o óbito. Para que as pessoas não fiquem tão preocupadas diante desse cenário, evolui para a morte os casos que acabam chegando na unidade de tratamento mais tarde, como é que é esse processo para que a pessoa acabe tendo o quadro agravado de saúde? Essas pessoas que estão dentro desse quadro, desse número dos óbitos, todas foram atendidas nas unidades em um período superior a 5 dias, 8 dias. Então, são pessoas que já vieram graves para dentro do sistema de saúde e que aí não teve mais oportunidade de resgatar a saúde. Para quem está em casa agora, de repente, com uma febre alta, está com esses sintomas que a gente acabou de falar, qual é a orientação? Que local específico tem que ir? Tem que ir no tropical? Pode ir em uma unidade básica, em um pronto atendimento? Qual é o local para o primeiro atendimento? Toda a rede de saúde foi treinada para atender os casos de síndrome respiratória aguda. Então, qualquer unidade está preparada para atender isso. Não é necessário se deslocar ou dispender um recurso financeiro com transporte, mas para a Fundação de Medicina Tropical. Eles têm a unidade básica disponível e têm pelo menos 5 na Zona Leste, 3 na Zona Oeste, várias outras unidades que são capazes de atender as pessoas. e os médicos e enfermeiros já foram treinados pela Fundação de Vigilância Sanitária e também as unidades particulares foram treinadas, quer dizer, essa rede privada também está treinada para detectar casos possíveis de síndrome respiratória aguda grave. Então, você vai na unidade mais próxima de sua casa e lá você vai ter toda essa orientação. Se for suspeito, já no caso de H1N1, já vai ser encaminhado para uma unidade que tenha um medicamento específico para iniciar o tratamento o quanto antes. Agora, quanto a essa possibilidade de antecipação da campanha de vacinação, o senhor acredita que isso pode acontecer agora no mês de março ou vai precisar esperar abril mesmo? Olha, o esforço do governo estadual e do governo municipal está sendo nesse sentido. A disponibilidade do Butantan é que nós não sabemos se ele vai poder atender essa demanda e espera-se que ele tenha a capacidade de atender essa demanda porque entre vulneráveis na cidade de Manaus, nós temos mais de um milhão. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esclarecimentos para a gente. Eu que agradeço. Recebi hoje o Marcos Vinícius Guerra, diretor-presidente da Fundação de Medicina Tropical, para trazer esclarecimentos sobre o surto de H1N1 que está circulando aqui no Amazonas. E agora a gente muda de assunto porque uma mulher que há cerca de um mês teve um bebê dentro de um ônibus alternativo após ser liberada pelo médico numa maternidade da capital é mais uma das pacientes atendidas pelo médico Armando Andrade Araújo, o obstetra filmado agredindo uma paciente durante um parto. Mãe e filho hoje passam bem. Giovana tem o prazer de ininar o filho de pouco mais de um mês. Por um momento, ela imaginou que esta cena não pudesse se realizar. A mãe é mais uma vítima do médico Armando Andrade Araújo. Eu fui atendida pelo doutor Armando, aí eu estava com muita dor, mas ele nem ligou, não deu as costas para mim, só disse que eu estava com muita infecção na área e me mandou embora e nem ligou, mas eu fiquei com muito medo de perder meu filho por causa desse doutor Armando. O dia 16 de janeiro deste ano ficou marcado na vida da Giovana Silva, que tem 19 anos de idade. Por volta das 4 horas da tarde, ela deu entrada na maternidade Ana Braga com sangramento, perdendo o líquido amniótico e com fortes dores. O médico plantonista era o doutor Armando, que apenas passou um exame de urina e liberou a paciente para que ela pudesse voltar para casa. Só que, a partir daí, a ansiedade que a mãe estava sentindo para receber o pequeno Alain se transformou em sofrimento. Ele só me deu toque, não disse quantos sentimentos eu estava, só me deu toque, falou que não estava com sangue, mas eu falei, doutor, mas eu estou perdendo o líquido, estou perdendo o sangue. Mas ele nem falou nada, só virou de costas e foi embora. Duas horas depois desse episódio, o Alain nasceu, só que dentro de um coletivo, no momento em que a mãe dele estava retornando para casa. Um momento bastante traumático para essa mulher, que está no terceiro filho e conhece muito bem quando o corpo entra em trabalho de parto. Pensava que eu ia ter um parto bom, né, que eu ia ser atendida bem, como foi acontecer esse negócio, mas meu filho poderia ter caído também. com a carga desse doutor, mas graças a Deus meu filho está bem. Depois que você voltou para a maternidade, para finalizar o parto, você ainda chegou a encontrar com ele ou com alguém da equipe dele? Não, não encontrei não. Ao saber de todos esses casos de violência obstétrica, a mulher logo lembrou do médico que a recebeu na unidade de saúde. Como poderia esquecer daquele profissional que a liberou com fortes dores aos nove meses de gestação? Isso não é normal ele fazer isso com as pessoas. Eu fico triste de ouvir todas as coisas da televisão que ele fica fazendo. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, há dois processos instaurados com pedidos de sindicâncias referentes ao caso da paciente Giovana Silva. Um foi protocolado pela própria maternidade Ana Braga e o outro pela Suzã. Os dois processos estão no setor jurídico e em seguida vão para o setor de sindicância, onde vão passar por uma espécie de apuração das denúncias. O resultado será encaminhado ao Ministério Público. Já a Defensoria Pública do Estado anunciou que vai pedir a cassação do registro médico profissional de Armando Andrade de Araújo. E também serão instaurados procedimentos, processos para identificar os casos de violências obstétricas na capital. E a Polícia Militar, em conjunto com outras forças de segurança, deflagrou na tarde de ontem uma operação na invasão Monte Oreb, na zona norte de Manaus. Membros de uma facção criminosa fecharam a entrada do local com barricadas, na tentativa de impedir a atuação da polícia. Três homens foram presos com um fuzil, uma espingarda de calibre 12 de fabricação caseira e uma porção de entorpecentes e balança de precisão. Essa operação, que recebe o mesmo nome desta invasão, Monte Oreb, conta com 30 policiais militares que fazem parte do CPA Norte, que é a área que toma conta aqui deste local. Além de 20 policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano, quatro pessoas do Corpo de Bombeiro, além de outras pessoas envolvidas. A gente vai conversar agora com o Major Bruno, ele que faz parte da 26ª Companhia Interativa de Polícia. Major, essa já é a segunda vez em pouco mais de um mês que vocês precisam fazer esse tipo de intervenção. Por quê? Exatamente. Aqui nessa invasão Monte Oreb, existe um poder paralelo de traficantes que tentam se instalar aqui e criam essas barricadas para evitar que o poder público entre. Seja a polícia, o SAMU, bombeiro, todas as forças do Estado, eles tentam impedir a sua entrada aqui nessa região para tentar instalar o terror e seu poder paralelo. Não vamos autorizar, não vamos ser conivente com nenhum tipo de barreira que impeça o poder público de fazer o seu trabalho. Nesse momento, a ROCAM está fazendo uma saturação a pé, até porque está obstruída, vamos desobstruir agora. E nessa saturação, existem olheiros do tráfico que, ao verem a polícia, passam informação para os demais traficantes. Então, nessa ação de saturação da ROCAM com a Força Tática, conseguiram deter alguns olheiros. E nesse momento, está sendo feita a averiguação dos nomes para saber se não tem mandado de prisão ou se deve alguma coisa à justiça. Sargento, o que vocês utilizaram para desobstruir essa via? Eles fizeram uma barricada com toras de madeira e nós trouxemos basicamente uma auto-serra para cortar as toras de madeira e desobstruir a via para que a polícia pudesse avançar o terreno. Foi queimada essa madeira para que eles não reutilizassem fazendo essa barricada em uma outra situação. E agora, como nós estávamos aguardando, chegou aqui a máquina para fazer a desobstrução do restante da parte de concreto que eles colocaram aqui. Aqui seria montado, construído um muro, dividindo então a entrada dessa invasão. Mas isso não foi possível devido a essa atuação da polícia militar. Subtenente, nós estamos aí na segunda barricada antes de chegar na última, que segundo informações, é de concreto. Exatamente. O nosso comandante, o major que está na frente aí da operação, estabeleceram para ele as barreiras que foram feitas dentro da invasão. E a primeira vez nós viemos, tiramos e eles voltaram. Só que dessa vez eles voltaram com mais peso. Nós chegamos no terceiro ponto, onde os policiais teriam a informação de que foi feita uma barricada de concreto, que fica próxima aqui à entrada do conjunto João Paulo II. Estamos com informações da comunidade de que essa obra de alvenaria, na verdade, é uma fachada para ela se constituir numa barricada. Até porque aqui está no logradouro público e o tráfico está se usando desse artifício. Deixaram um corredorzinho lateral justamente para, no caso de uma evasão de bandidos, a polícia não conseguir vir de lá para cá ou não conseguir sair daqui para lá. Então ela ficou num local muito estratégico para o tráfico. Por uma questão de precaução, nós vamos consultar a prefeitura, o órgão municipal competente. E no segundo momento, nós vamos ver com um trator maior para poder derrubar essa alvenaria, porque ela foi feita com cimento mais resistente, ao contrário das outras que nós já derrubamos. Então pode ter um desdobramento dessa operação Monte Oreb em outro momento? Com certeza vai ter, porque esse aqui vai sair daqui. O poder público não vai permitir essa obra irregular, principalmente se ela estiver acobertando rota de fuga de traficante. E no segundo momento, as operações serão mais intensivas, inclusive envolvendo corte de energia e água nas invasões. E um policial militar foi flagrado pelas câmeras de segurança de uma loja de conveniência, destruindo as mesas do local para expulsar os clientes. O caso aconteceu na madrugada de domingo, no bairro Tarumã. O repórter Emanuel Cardoso é quem traz os detalhes. Aqui nas mesas do estabelecimento, é possível ver ainda as marcas dessa abordagem um tanto violenta. Tudo aconteceu nessa loja de conveniência, que fica aqui na Avenida do Turismo, no bairro Tarumã, zona oeste da cidade. A loja fica a cerca de 30 metros de um posto de combustíveis. De acordo com os funcionários do local, no momento da abordagem, eles tentaram argumentar com o policial, afirmando que havia autorização para que os clientes comprassem a bebida lá dentro e fizessem o consumo aqui do lado de fora, nesse espaço, preparado para isso. Mas, segundo os funcionários, o policial estava irredutível e visivelmente alterado. 5h40 da manhã de domingo, dia 24 de fevereiro, a imagem de uma das câmeras de vigilância do local mostra um policial militar expulsando as pessoas da loja de conveniência, que usa um cassetete para intimidar as pessoas. Ele bate numa mesa, joga garrafas e baldes que estão em cima de outras mesas, ao mesmo tempo que expulsa as pessoas do local. A funcionária que está no local não quis gravar a entrevista, mas ela afirmou que a gerente daqui está em uma delegacia prestando depoimento. Em nota, a polícia militar afirmou que não compactua com comportamentos incompatíveis. Sobre o vídeo, afirmou também que tudo será apurado com rigor. Afirmou ainda que ninguém está acima da lei e que a obrigação do policial militar é cumprir a legislação para a garantia da ordem. Em nota, também, a polícia incentiva as pessoas a fazerem denúncias na Corregedoria Geral do Sistema de Segurança. Denúncia que também pode ser feita na ouvidoria pelo telefone 3652-2000. A lei é muito clara quando fala que não pode se consumir bebida alcoólica em postos de combustíveis. O que acontece é que as lojas de conveniência são praticamente no mesmo terreno ou do lado, só que cria-se um CNPJ diferente e acaba que tudo se mistura. Em casos assim, quando não houver a liberação, de fato, para o consumo, o certo seria fazer uma notificação, a multa, se necessário, mas não reagir dessa forma, como foi, inclusive, reprovada pela própria corporação. E a blogueira Camila Pavanelli quebra o silêncio fala pela primeira vez sobre a acusação de ter arrancado com uma mordida o lábio inferior da funcionária pública Bianca Castro. Ela afirma que está sofrendo perseguição nas redes sociais e que até a própria filha já foi ameaçada. A reportagem é do Emmanuel Cardoso. O caso ganhou destaque na imprensa e viralizou nas redes sociais. Samara Pavanelli é acusada de arrancar o lábio inferior de Bianca Castro com uma mordida durante uma briga na madrugada da sexta-feira, dia 15 de fevereiro. Mas durante a repercussão do caso, foi a irmã gêmea de Samara, a Camila Pavanelli, que levou a culpa. A blogueira tem uma página com mais de 35 mil seguidores na internet e até agora só tinha se manifestado pela rede social. Mas por causa das ameaças que está recebendo, Camila decidiu quebrar o silêncio. De acordo com Camila, tudo começou neste estacionamento que fica aqui na Avenida Efigênio Salles, na zona centro-sul de Manaus. Ela admitiu que presenciou o início da confusão, inclusive chamou os seguranças do bar para apartar a briga e depois daqui foi para casa. Já a confusão em que a irmã de Camila teria arrancado o lábio de Bianca com uma mordida ocorreu em um posto de combustíveis que fica a cerca de um quilômetro daqui. Eu pensei que ela tinha ido para casa, então fui para casa. Só que depois, tipo, de uma hora, uma hora e meia, ela apareceu em casa, toda arrebentada, chorando. E tipo, se tu puxa na escaneira do posto, eu ainda voltei no posto para procurar as coisas que ela tinha perdido, relógio, bolos, um monte de coisa. Fora que eu estava toda machucada também. Aí eu falei, Samara, como aconteceu isso? Ela não conseguia nem conversar comigo porque ela estava muito nervosa, chorando. Ela só falou para mim, mano, foi muito rápido. Só me lembro que o rapaz puxou para o porto lá e pôs o cabelo e foi quando os dois monstros me agrediram. Falei, mas como foi isso? Cadê? Aonde foi? Foi no posto. Falei, vamos lá, a gente procura saber alguma coisa. Eu falei com o frentista, falei com todo mundo. Eles falaram que não podiam defender porque alguém poderia estar armado, acontecer algo pior. Eu falei, tudo bem. Ele disse que a minha irmã já estava lá, mas já estava conversando com o rapaz. E foi quando eles chegaram. Camila teve a foto publicada ao lado da foto da vítima em blogs e redes sociais. No perfil da blogueira, as ameaças começaram a surgir, mas foram as mensagens enviadas de forma privada que deixaram Camila apavorada. Camila não está no estado do Amazonas e com medo de ser reconhecida, não quis gravar a entrevista em vídeo. Ela afirma que a própria filha dela também está sendo alvo das mensagens de ódio. As pessoas têm tanta cara de pau de pegar e ameaçar quem a gente mais gosta, tipo minha filha. Até minha filha recebeu ameaça, eu tenho todos os quentes guardados, pedi para o meu advogado ver. A blogueira critica parte da imprensa que fez a apuração parcial dos fatos e divulgou o nome dela no lugar da irmã. Do nada apareciam várias coisas, vários... Meu nome, meu nome. Agressiva, expor a minha foto com o meu nome, sem menos procurarem saber o que tinha acontecido. E tudo botando pra cima, culpa de mim. Os jornais, sites, me deram amaro e uma pessoa que era hidrolatada. Do nada, todo mundo... Eu fiquei odiada por todo mundo. Todo mundo ficou... Outra impressão sobre minha pessoa. Não prova disso. Inclusive, meu advogado vai ver isso pra mim. Ela afirma que a Samara é que foi a vítima que apenas reagiu ao ataque de três pessoas. Pra se defender de três pessoas, ela teve que fazer alguma coisa, porque eu acho que qualquer uma pessoa apoiando de três pessoas iriam fazer alguma coisa pra se defender. E tipo, as pessoas só sabem ver um lado da história, não sabem ver o outro lado da história. Eu sei que todo mundo tá falando isso, aquilo, mas sim, eles estão falando porque a moça saiu machucada na boca. E tipo, tinha uma foto da moça que ia mostrar mais que 70% dos lábios tirados. E tipo, a minha irmã também se machucou. Ninguém viu o lado da minha irmã. E a minha irmã não mostrou no Brasil todo o que aconteceu. O que ela fez foi procurar um advogado e resolver as coisas dela e foi na delegacia. Bianca Castro, a funcionária pública que teve parte do lábio arrancado, continua internada no hospital e deve passar por outra cirurgia plástica na próxima terça-feira. E essa confusão se dá principalmente pelo fato de elas serem gêmeas, né? Então, extremamente parecidas e houve aí a confusão de grande parte das pessoas. A Polícia Civil do Amazonas pediu a prisão preventiva de Samara da Silva Pinheiro, conhecida como Samara Pavanelli, pelo crime de lesão corporal gravíssima contra a funcionária pública Bianca Castro. O pedido foi feito na sexta-feira como medida cautelar após a delegada do 16º DIP, Aline Lima, identificar que Samara viajou à Fortaleza sem informar a justiça e se baseando também nas imagens gravadas no posto de combustível onde aconteceu essa briga toda. De acordo com a delegada, houve uso de força desproporcional. E é grave o estado de saúde da modelo que foi esfaqueada durante um assalto em uma banda de carnaval no fim de semana. O Fred Rocha está ao vivo e vai trazer os detalhes desse caso pra gente. Olá, Fred. O suspeito desse crime é um venezuelano, né? Sim, é um venezuelano. Ele acabou preso no dia mesmo do crime. Ele foi identificado como Ernesto. Depois que cometeu esse crime durante uma banda carnavalesca aqui na cidade de Manaus, o venezuelano entrou em um táxi e tentou fugir, mas a polícia militar foi mais rápida e conseguiu chegar até ele, que acabou levado para o primeiro distrito integrado de polícia, o primeiro DIP, onde foi apresentado para a autoridade policial. Ele deve responder por latrocínio tentado. Mabel Cristina Oliveira dos Santos, de 23 anos, e o amigo dela, Felipe do Carmo, os dois foram esfaqueados por esse venezuelano durante lá a tentativa de assalto. Eles estão internados no hospital e pronto-socorro 28 de agosto aqui na zona centro-sul da cidade de Manaus. O caso de Mabel é grave. Ela passou por uma cirurgia ontem, respira com a ajuda de aparelhos e está na UTI. Já Felipe do Carmo está em estado estável. A Mabel foi atingida com uma facada na região do abdômen. Já o Felipe levou os golpes na região do peito e também do braço. Agora, o que a gente procura entender de fato é como tudo aconteceu. Há um relato de como essa situação teria acontecido por parte das pessoas que presenciaram. Esse relato é o seguinte, a banda foi realizada no último domingo ali no Bolevar Álvaro Maia, uma banda tradicional aqui da cidade de Manaus. O grupo, então, composto pela Mabel, pelo Felipe e outras pessoas, esse grupo saiu mais cedo deste bloco carnavalesco com a intenção de ir lanchar antes de ir para casa. Nesse trajeto, ainda em via pública, a Mabel decidiu fazer uma selfie, como a gente fala, para registrar aquele momento ali festivo. Foi então nessa hora que o suspeito venezuelano passou e tentou levar o aparelho celular dela que teria reagido e aí o venezuelano ao suspeito não gostou muito e desferiu esses golpes de faca, depois fugiu e a gente já explicou que a polícia conseguiu prendê-lo. Agora a gente vai também esperar para saber o que de fato vai acontecer com esse venezuelano daqui para frente e também torcer pela recuperação das vítimas que continuam na situação e pronto-socorro 28 de agosto. Adriana. Muito obrigada Fred pelas informações. E agora a gente faz um breve intervalo e na volta tem o Carnaval está chegando a hora do grande desfile da Zamba e você vai ver como a Reino Unido da Liberdade se preparou para o desfile desse ano. É um instante só não saia daí. o Carnaval é um instante só que eu estou a cair o rupilé sou ele do ar no braço dele. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL